Está gravando. E ela provou que ela não era Cinderela, era uma princesa, mas a Cinderela, o centro da história da Cinderela, qual era? O sapatinho de cristão. O que eu fiz para ela, para ela poder provar que ela estava certa, é uma coisa que a gente faz em ciência, que se chama argumentação. Argumentação, o que é argumentação? Você pega o conceito, você pega o conceito que mais importa no teu problema e usa da razão para poder explicar. Entende? Isso que foi que os cientistas lá da modernidade, o Descartes fez. Entendeu? Você pega o conceito. Só que eu vou contar mais uma outra historinha, porque a ciência não é só isso. A ciência, por exemplo, a ciência também é a experimentação. Houve uma briga. Na época da modernidade, a experimentação, a experimentação falava o seguinte. Não, espera aí. Você está falando que a gente só conhece, só atinge o conhecimento usando a razão? Não. Eu preciso usar a razão também nos meus sentidos. Na visão, no tapio, no paladar e tudo. Eu tenho que desenvolver equipamentos para poder melhorar esse meu conhecimento, que foi a descoberta do microscópio. Com a descoberta do microscópio, a gente pôde enxergar o que é uma célula. Naquela época, você não via bem criar célula. Você via um monte de mistura que pareciam os cristais. Mas, foi dali que começou a ser ver o que é uma célula. E a experimentação batia de frente com a argumentação. Tudo bem? Mas, vou contar uma outra historinha. Se você olhar no YouTube e pesquisar o seguinte. Pato Dono de uma régua? Tropa de elite? Tropa de elite não. Não sei se é tropa de elite. Eu acho que é tropa de elite. O BOP. O que acontece? Antigamente, teve um acidente. que um atirador do BOP matou um morador que estava com uma furadeira. Alguém conhece essa história? Foi o policial que matou o cara que estava na furadeira. E aí, fizeram uma brincadeira com um argumento que os caras do BOP falaram. Os caras do BOP falaram o seguinte. Isso tem entrevista. Eles mostraram uma foto, mostraram outra foto e falaram. Olha, essa mecalhadora subautomática é muito parecida com uma furadeira. Só que qual é a questão? Aqui, ele está fazendo uma argumentação, só que essa argumentação, ela se chama... Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela se chama... Sofisma. Sofisma. O sofisma, ele não está olhando o conceito. Ele está olhando os detalhes. Ele tenta argumentar olhando pelo detalhe. E tenta convencer você que ele está certo olhando para o detalhe. Realmente, se você olhar os detalhes de uma metalhadora subautomática em uma furadeira, você vai falar. Pô, é mesmo. Ele tem razão. Só que se você olhar para o conceito, você tem que pensar o seguinte. O rapaz que estava usando a furadeira, ele estava usando aquela furadeira com o mesmo objetivo que uma arma. Ele estava lá furando. Então, você que é treinado, você que é treinado para ver sua vida toda entre uma arma e uma furadeira, vai dar tiro em qualquer um assim? Entende? Mas, quando você vai trabalhar com advogados, eles usam muito disso. Sofisma. Eles vão olhar para os detalhes, não para o conceito. Porque ele quer defender seu ponto de vista. A ciência faz isso toda hora. E tem a brincadeira do Patron de Marrecos. O Patron de Marrecos é um outro vídeo que zoa esse vídeo. que é um cara do bop com um bigodão. Aí, ele chega e fala assim. Senhor, quem é o pato? Aí, ele mostra o pato Donald. Ele mostra uma foto de um pássaro que não tem rabo. Quem é o pato nesses dois? Aí, o jornalista responde. Olha, o pato Donald, senhor. Aí, ele lê do engano. Por causa de você, eu mataria o pato Donald errado, não o Marreco. Ele argumenta que o pato, na verdade, não tem rabo. E a foto do pássaro que ele mostrou que era o verdadeiro pato. E que o Walt Disney, como sempre, deturpou. E botou a foto do pato Donald com um rabinho. Só que aí, o que acontece? Aí, nessa brincadeira que ele faz da comédia, eu contando que eu não sou bom de contar piada, porque o vídeo está engraçado. Mas o que ele está fazendo aí, nesse caso, é uma terceira coisa que a gente usa muito em ciência. Eu vou chamar isso de filólogo. Seria mais ou menos assim. O filósofo usa conceito. O sofismo olha para o detalhe. E o filólogo, ele vai olhar para a palavra. Olha, o que ele fez na brincadeira do pato Donald de uma régua? Ele olhou para a palavra pato. A palavra pato, na sua origem, se você usa conhecimento de biologia, ia estar indicando que a foto do pássaro que era o pato. Mas você também tem que entender que as palavras tiveram significados. E a gente já é com o senso de conhecimento geral que pato Donald é conhecido como pato. Entende? Eu estou tentando fazer isso para mostrar para vocês como é que as coisas na vida não é tão assim tão simples. Todo momento aqui, na minha aula de biologia, eu vou tentar mostrar para vocês a origem das palavras de cada nome esquisito que tem em biologia. Tem muitos nomes esquisitos, né? Eu vou estar dando essa origem. A gente vai estar toda hora, toda hora a gente vai estar descrevendo os detalhes. E, infelizmente, a gente não vai estar discutindo tanto conceito. Por quê? A ciência falou assim, ela se separou da filosofia. A ciência falou assim, olha, a filosofia fica discutindo conceito. Eu não quero discutir conceito. É o seu objetivo. Vocês estão entendendo todo esse blá 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 meu, do início da aula até aqui? De onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, olha. A gente passou, a ciência passou a ser isso. A, discutir detalhes. Qual a diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal? Olha só a resposta de vocês. Você vê? A resposta de vocês é muito mundo ocidental. É muito ciência moderna. Vocês falam? Qual a diferença entre um animal e uma planta? Olha o conceito que tem. Ora, o animal, ele tem um movimento mais lívido que uma planta. Concorda? A planta, ela só cresce. Não é? Oi? Quem falou? Mais ou menos, né? Você também tem que botar adubo, né? Se você não botar adubo na terra, não tem como. Você precisa de um ciclo biológico aí. Mas você está entendendo? Agora, a característica principal entre uma planta e um animal é que a célula vegetal tem parede celular. Não é isso? Existem outras características. Ele falou que produz próprio alimento, produz fotossíntese. Mas o conceito principal é isso. E, ora, pare para pensar. Se existe parede animal... Olha só como é que você precisa ter conhecimento de clínico e físico antes de entender biologia. Ora, se tem parede animal, a célula vegetal... Se tem parede vegetal, se tem parede celular, a célula vegetal tem menos mobilidade. Concorda? Se tem menos mobilidade, ela vai produzir um ser vivo com menos mobilidade. Você vê como é que você retira de uma característica macroscópica o que está lá dentro do microscópico. Você só ia vendo. Se você usasse o conceito. Mas a nossa modo de pensar é assim. É o detalhe. É a palavra. Qual o detalhe? A planta tem cloro plástico, produz fotossíntese... Isso tudo eu vou discutir na próxima aula. Essa aula é uma aula de introdução mesmo. Entende? É uma aula para eu poder falar algumas coisas. Bom, deixa eu ver onde que eu... Deixa eu pegar aqui se eu acho que eu parei... Acho que eu pulei o... O melhor da história. A litropia e a polícia da vida e os céus. Beleza. Seguinte. Eu quero que vocês aprendam primeiro... Eu sempre falo isso. Mas, se você quer ter conhecimento, você tem que saber explicar uma coisa para uma criança. Entende? Então, a origem da vida... A origem da vida... Ela é muito discutida. Fique tranquilo que daqui a pouco eu vou estar fazendo exercícios com vocês. No primeiro dia, né? Nessa... Essa quebra... O caminho falou. A origem da vida é o seguinte, gente. É... A teoria principal que é aceita hoje... É a teoria dos coacervados. É... Se você entrar aqui nesse meu... A minha page do Facebook... Eu odeio física... Eu vou estar postando essas coisas. Vocês vão ver que tem um pouco curtida porque eu criei agora. Né? Mas, enfim... Eu vou estar postando algumas coisas. Principalmente o seguinte... Se você olhar no livro de vocês... O desenho da célula animal e célula vegetal... Não dá pra ver nada. Então... Você... Vou botar uma foto mais... Mais nítida pra vocês entenderem. Tá bom? Se você pegar mais curtidas... Tira o hélio... Eu odeio o hélio... Não... Aí... Aí... Meu problema de professor vai pro HH... Baixa, né? Eu quis fazer exatamente essa brincadeira. Essa... Entendeu? Essa... Essa... Esse trocadilho. Entendeu? Então... Olha só, gente... A origem da vida... A... A ideia principal aceita... É a ideia dos conservados. O a... O a... Ser... Vários. Tem um vídeo... É... A ideia de conservados basicamente é o seguinte, gente. Você tem... Você tem uma... Uma sopa... De química... De substâncias... De... De coisas orgânicas... Inorgânicas... Mas basicamente é uma sopa que eles chamam de uma sopa proteica... Que de algum modo elas foram se juntando... Entendeu? E foram... E foram dando origem ao que a gente tem hoje... O que a gente tem hoje como... Como DNA. Entende? Ninguém sabe explicar como que isso aconteceu. Como que isso se formou. Entende? Mas a... A ideia que se tem hoje é essa. Essa sopa... Essa sopa... De bilhões e bilhões de anos... Foram... Foram se aglutinando... E formando o DNA... E depois formando... A membrana... Quasmática... E dando origem aos primeiros... Aos primeiros... Seres vivos. Agora é o seguinte... Como vocês podem perceber... Essa teoria está meio estranha, né? Não explica muito bem as coisas. Existem outras pessoas hoje... Que... É... Acreditam que a origem da vida vem de... De... Meteora... Não... De... É... Meteora... Mãe de batéria... Isso é... Ela vem congelada? Exatamente... Opa... Alu... Aqui... Olha só pessoas... Esse boleto aí que eu acabei de entregar para vocês... Tem lá o nome do aluno em cima... Dá uma verificada... Eu não sei se alguém já escreveu o boleto... O nome de Leonardo Rocha... O que é o Renato Rocha? 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 O Renato Rocha é o Renato Rocha. 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 O Renato Rocha é o Renato Rocha é o Renato Rocha. O Renato Rocha é o Renato Rocha. O Renato Rocha é o Renato Rocha. entende do pressionismo, só que ninguém fala que é Deus. Então, assim, é complicado. Por enquanto, vamos ficar com isso aqui, tá bom? Mas tem um vídeo do Ariano Suassuna, que é um escritor muito conhecido, ele faz uma crítica à tese dos discos acervados. É muito interessante, entendeu? É bem interessante, mas vamos dar seguimento. Então, basicamente, o que acontece? Eu defino uma coisa chamada célula. Célula. Acho que foi certo. Basicamente, o que é a célula? Basicamente, a célula é o seguinte, é uma membrana. Já falaram aí, é de pós, perfeito. A gente vai chegando a esse detalhe mais à frente. Mas, basicamente, o que é a célula? É uma membrana e aqui um citoplasma. Dentro dela, um citoplasma. Eu quero que vocês estarem cuidando, percebam. Eu estou fazendo aquela explicação da criança e a gente vai crescendo nisso. Por que que eu não estou falando aí no do núcleo? Eu vou falar mais à frente. Mas, basicamente, é um citoplasma que tem um monte de proteína. O que é que segue a moda do monstro? Todo mundo aqui está nessa de comer batata doce, cango e whey. Então, basicamente, proteína, né? O que é proteína? Basicamente, proteína é o que forma células. No fundo, no fundo, a carne que tu come é um monte de células, não é? Não é? Então, é o seguinte, você tem o membrana e o citoplasma. Beleza? Eu não quis entrar agora em detalhe, porque, por exemplo, se você for mais a fundo, como é que é a mãe massa? Massa é pinúcle? Como é que fica? A gente já vai chegar lá. Mas, basicamente, ele falou legal. A origem da vida começou, gente, com os seres... Eu acho que aqui está bom. Seres? Pro... Pro... Ca... E... Onde? Olha só, já que esse tema é polêmico, tem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, a gente é o homo sapiens. Nossa espécie é o homo sapiens. A espécie anterior nossa é o homo erectus. Conhecido a nossa como o homo sapiens sapiens. Oi? O que é o homo sapiens sapiens? É, perdão, o homo sapiens... É que é mais fácil falar o homo sapiens. É isso aí. O homo sapiens ao quadrado. Não, 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 não. O homo sapiens é... É, é. Deixa aí. O... O saldo cultural que o homo sapiens sapiens e o homo erectus teve é extremo. Ninguém entende como é que isso aconteceu. Só quero botar essa... Essa... Esse salzinho, tá? Para vocês terem um pensamento crítico. Claro, a gente está com muito pouco dos outros. Tem que ter escavação, arqueologia. Mas vamos começar aqui com a vida. Vamos pular direto com o homem, não. Vamos tentar entender a vida. Os procariontes, gente, o que acontece? Ele, basicamente, é esse exemplo... Esse exemplo que eu te dei aqui de lembrando essa tua página. Mas o que acontece? A palavra... A palavra pro significa primeiro. É só você pensar. Propriedade privada. Propriedade privada é a primeira pessoa que falou que essa terra é minha. Pô, próprio. Primeira pessoa do singular. Próprio, eu. Então, carionte... O que acontece? Carionte, basicamente, é... Carionte tem a ver... Tem a ver com carionteca. Presença de uma carionteca. A carionteca, basicamente, você lembra de biblioteca. Entendeu? Você pode pensar o seguinte. É a casa... É o núcleo que a célula possui. Eu gostaria de falar o seguinte. Carionteca significaria a casa do nosso código genético. Que é ela que vai possuir o nosso DNA. Eu não falei da idade da razão, que é a idade moderna. Qual foi o principal papel da modernidade para o avanço científico? Foi falar que o homem é uma máquina. Quando você fala que o homem é uma máquina, o homem não é um ser que possui alma, como era na Idade Média, você foi possível ter o seguinte. Eu? Eu? Eu só vou perguntar. Acabou a gravação? Eu acho que ela desliga, né? Não, está gravando. Está ótimo. Eu acho que ela desliga quando acabou. Pensa da seguinte maneira. Antigamente, falaram aí de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, cara, teve que pegar portos de pessoas que morreram escondidos para poder fazer anatomia. Não podia. Acabou? O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é uma máquina. Então, vamos lá. O pensamento da época é que o homem era uma máquina. Eu acho que a melhor maneira de entender hoje em dia é você ter uma visão mais do computador. O que é o computador hoje? Ele é uma máquina e possui código. Então, eu prefiro imaginar a célula como se fosse um computador. Ela possui um código dela dentro do núcleo. Os procariontes... Aqui seria tipo casa do código. Casa do código. Do código. Não, mas o DNA ou o código, eu estou fazendo um paralelismo. Essa ideia de o homem sendo uma máquina. Entende? Mas o DNA, ele ficava espalhado aqui nas células procariontes. E, em seguida, evoluímos para a célula eucariontes. Eucariontes. O que significa eu? Eu, ela tem a origem da palavra que é verdadeiro. Eu significa verdadeiro. Então, o eucariontes, como estava já explicado, é a casa do código. Verdadeiro. Então, você tem uma verdadeira casa. Agora, nós temos eucariontes. Entende? Então, dentro dessa casa, aqui está o seu código genético. Não vou falar nem DNA, porque DNA, eu prefiro falar código genético. Tá bom? É mais perto dessa visão de rápido e softwares, sacou? Só que olha que interessante. Olha que interessante. Qual a diferença dos co-caminhantes e dos eucariontes? Tá, tá. Dividindo isso, eu tinha. Também. Só que tem uma coisa que o sofá é sabatido. Não, não. Olha só, olha só, olha só. Você vê? A gente está vendo? Vê como é que a gente está mal acostumado? Você vê como é que a gente está mal acostumado? Os procariontes, qual é o exemplo que a gente tem de procariontes? Bactéria, cianobactéria, cianobactéria. Você pode pegar a célula do osso, você pode pensar em neurônios, você pode pensar, sei lá, em tribuliais. Qual a diferença dessas células para as bactérias protozoares? Percebe? Elas estão sempre em conjunto. A bactéria e o protozoar, eles têm um modo de vida, o modo de vida deles são autônomos. O modo de vida. Você vê como é que a gente é mal acostumado nesse pensamento científico? A gente não olha os conceitos. Percebe? A primeira forma de vida que existiu na face da Terra é um ser unicelular que anda para lá e para cá, procurando comida, querendo se reproduzir. Eles vão se reproduzir de outra maneira, mas enfim. Entende a ideia? E os seres eucariontes, que é a próxima fase da evolução, eles tiveram essa capacidade de trabalhar em coletivo, que é assim formar seres mais complexos. Alguém já explicou esse tipo de coisa para vocês? Não é? Mas alguém já parou para pensar esse tipo de coisa para vocês? Esse aí é outro de 500. Mas entende, o eucarionte, o modo de vida, é coletivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.